Spider-Man, Homem-Aranha, Amigo da Vizinhança, Cabeça de Teia, Miranha. Todos esses apelidos são referências ao mesmo herói. O Homem-Aranha foi criado em agosto de 1962 pelo mestre Stan Lee, muito antes dos Vingadores. E desde sempre a sua popularidade só aumentou. Ele é um dos super-heróis mais conhecidos e amados, tanto nos quadrinhos como em outras mídias. E com todo esse sucesso, é claro que o Homem-Aranha ia parar nos videogames também. O Homem-Aranha aparece em mais de 30 jogos oficiais, em 15 plataformas diferentes. Com jogos memoráveis e alguns que se tornaram clássicos, como o do Playstation 1, do Super Nintendo e do Mega Drive. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos como foi a evolução do Homem-Aranha em seus principais games, de várias gerações. Só vou deixar de fora os jogos de luta, vamos ver como que foram esses 40 anos de história no mundo dos videogames do Homem-Aranha. Então, bora! Spider-Man Ano 1982 Desenvolvedora Atari Publisher Parker Brothers Plataforma Atari O primeiro jogo do Cabeça de Teia também foi o primeiro game inspirado na Marvel Comics. Ou seja, o que começou a história da Marvel nos games. E a escolha não poderia ter sido melhor. Porque o título utilizava mecânica simples de webswing, em que o herói precisava subir em um prédio para desarmar bombas plantadas pelo doente verde. Enquanto o Homem-Aranha se pendurava pelos andares dos prédios, alguns capangas tentavam cortar a teia dele. O jogo tinha um certo nível de desafio, porque a teia era limitada. Então, era preciso calcular os movimentos para não gastar o recurso à toa. E assim, chegar no topo dos prédios, para o confronto contra o vilão principal. Os jogadores precisavam desarmar uma super bomba e depois esquivar-se dos ataques. Com a missão completada, o próximo cenário era outro prédio, de uma cor diferente, que teria mais bombas para desarmar ou mais inimigos nos andares. Quest Probe Spider-Man Ano 1984 Desenvolvedora Adventure Int Publisher Adventure Int Plataformas Amistrad CPC Apple II Commodore 64 C16 Atari 8-bit GX Spectrum E PC Quest Probe Spider-Man Faz parte de uma trilogia de jogos narrativos da Adventure Int Juntamente com os títulos focados em Hulk e Tocha Humana ao lado do Coisa As experiências são focadas nas histórias dos heróis A jogabilidade não tem ação Apenas comandos específicos para os heróis irem a determinados lugares Ou realizarem determinadas ações Na história, o cabeça de teia precisa resolver puzzles de diversos vilões Como por exemplo, o mistério Enquanto tenta salvar o dia mais uma vez The Amazing Spider-Man and the Captain America in Doctor Doom's Revenge Ano 1989 Desenvolvedora Paragon Publisher Medalist Plataformas MS-DOS Amiga Atari ST Amistrad CPC GX Spectrum E Commodore 64 O game é um side-scrolling Ou seja, um título que tem visão lateral em 2D Na história, os jogadores acompanham o Capitão América e o Homem-Aranha Na missão de derrotar o Doctor Doom O vilão invoca vários inimigos para abater os heróis Como Rino Zaran Mistério Boomerang Enquanto eles se esquivam dos projéteis E se defendem dos ataques dos adversários Cada um deles possuem movimentos específicos O Capitão com seu escudo E o cabeça de teia com as teias Que serviam para acertar os inimigos de longe The Amazing Spider-Man Ano 1990 Desenvolvedora Oxford Dei Publisher Paragon Plataformas Amiga MS-DOS Commodore 64 E Atari ST 3 jogos do Homem-Aranha foram lançados em 1990 O primeiro foi desenvolvido pela Oxford E E era um game de ação de plataformas Com uma história bastante intensa O mistério sequestrou Mary Jane Que na época era a esposa do herói O Homem-Aranha precisa chegar ao esconderijo do vilão Após passar por várias salas Que fazem muitas referências a filmes clássicos Como Star Wars, Múmia e muitos outros No final, o herói e o vilão se enfrentam com efeitos visuais pixelados The Amazing Spider-Man Ano 1990 Desenvolvedora Rare Publisher LJN Nintendo Plataformas Game Boy O segundo jogo do herói que foi lançado em 1990 Foi desenvolvido pela Rare Embora o visual do game fosse em preto e branco A jogabilidade tinha uma ação veloz Com estilo side-scrolling Na história, a identidade do Homem-Aranha Foi descoberta por quase todos os vilões de Manhattan E eles, mais uma vez, sequestram Mary Jane Os antagonistas entram em contato com o herói por telefone Que estranho, né? Mas beleza, vai Para um desafio O cabeça de Theia precisou lidar com o mistério Duende Verde, Scorpion, Rino e Dr. Octopus Além do Venom Até encontrar sua amada e salvá-la mais uma vez Um detalhe legal do game é que ele varia os cenários conforme os vilões Olha, vou dar um exemplo O Duende Verde está no topo dos prédios Enquanto o Venom se encontra na área subterrânea da cidade Spider-Man vs. Kingpin Ano 1990 Desenvolvedora Tecnopop Publisher Sega Plataformas Sega Mega Drive Sega Master System Game Gear E Sega CD O último jogo do herói Lançado no ano Trouxe um vilão pouco utilizado até então O Rei do Crime O antagonista armou uma super bomba Para causar o caos completo E o herói precisa lidar com vários vilões A fim de conseguir as chaves necessárias Para desarmar a bomba O Homem-Aranha precisou enfrentar o Dr. Octopus Sandman Lagarto Duende Macabro Abutre Mistério Electro E Venom E como se não bastasse Mais uma vez O simbionte alienígena Também sequestrou Mary Jane E a bomba tinha um relógio cronometrado De 24 horas Você vê né A vida do Peter Parker Nunca foi fácil mesmo E algo que eu tenho que falar Esse foi o primeiro jogo do Homem-Aranha Que me chamou muito a atenção Eu não tinha Mega Drive E toda vez que eu vi esse jogo Eu ficava maravilhado Spider-Man The Video Game Ano 1998 1991 Desenvolvedora Sega Publisher Sega Plataformas Arcade O Homem-Aranha No melhor estilo Dos desenhos Dos anos 90 Se aliou a Gata Negra Gavião Arqueiro E Namor Na missão de derrotar O Rei do Crime E Dr. Doom Após os vilões Terem roubado Um artefato místico O gameplay Lembra bastante Streets of Rage Com uma visão paralela Enquanto muitos adversários Vão preenchendo os cenários O herói utiliza movimentos de combate Para derrotar os inimigos Assim passando de fase Até salvar a cidade dos planos malignos Durante a jornada Outros vilões aparecem Como Venom Lagarto Scorpion Duende Verde E Macabro The Amazing Spider-Man 2 Ano 1992 Desenvolvedora Bit Studios Publisher LJN Plataformas Game Boy A sequência do game lançado em 1990 Trouxe um estilo diferente Em vez de ser um jogo de ação e aventura A desenvolvedora Bit Studios Apresentou uma experiência Em que o herói precisava coletar objetos Espalhados por cada nível Afim de solucionar os puzzles Pela primeira vez O super vilão Carnificina Apareceu em um dos games do Homem-Aranha Ao lado do duende macabro Lagarto Graviton E Mistério O grupo de inimigos criou uma armadilha Para o herói ser acusado de roubar um banco Afinal Todos sabem Que a vida financeira de Peter Parker É um desastre E não é só a dele não É a minha também Não é das melhores Durante as fases O Spider-Man Precisa lidar com vários bandidos Para limpar o seu nome Das graves acusações Spider-Man Return of the Sinister Six Ano 1992 Desenvolvedora Bit Studios Publisher LJN Flying Edge Plataformas NES Master System E Game Gear Pela primeira vez O cesteto sinistro Foi apresentado aos videogames Uma das formações de vilões Mais conhecida dos quadrinhos Ganhou uma história desenvolvida Pela Bit Studios O game adaptou o arco das edições 334 a 339 das HQs E trouxe o Dr. Octopus Na missão de dominar o mundo Com a ajuda de mais 5 vilões Electro Sandman Abutre E Duende Macabro Cada um dos inimigos Possui uma fase específica Com capangas únicos Ao final de cada cenário O cabeça de teia Precisa derrotar os chefões O herói tinha vários recursos Para vencer os níveis Como chutes Voos Projéteis de teia E muito mais Nesse ponto Uma nova geração Estava se popularizando Era o começo Da quarta geração De videogames E o amigo da vizinhança Não podia ficar fora dela não Para o aranha O gênero Side-scrolling Começou em 1989 Se consolidando Nos jogos seguintes Mas chegou no ápice De sua popularidade No início dos anos 90 Os games então Começaram assim Em aventuras 2D Ou beating ups Uma fórmula Que deu muito certo Porque funcionava Tanto em consoles domésticos Quanto em arcades Se você jogava videogame Nos anos 90 Provavelmente jogou Algum dos títulos Que a gente vai falar a seguir Spider-Man And the X-Men In Arcade's Revenge Ano 1992 Desenvolvedora Software Creation Publisher LJN Flying Edge Plataforma Super Nintendo Mega Drive Game Gear E Game Boy Chegou a hora Do Homem-Aranha Resgatar outros heróis Não mais A Mary Jane Estava na hora Pelo amor de Deus Falta de criatividade O Cabeça de Teia Percebeu que os membros Dos X-Men Sumiram misteriosamente Como a Tempestade Ciclope Wolverine E Gambit O herói descobriu Que o responsável Por tudo isso É um vilão Chamado Arcade Ao descobrir O esconderijo Do vilão O Homem-Aranha É testado Em vários desafios Que simulam Videogames Até conseguir Libertar Os seus companheiros Vale destacar Que os jogadores Também controlam Os X-Men Enquanto tentam Escapar do pesadelo Pixel No final Todos se juntam Para derrotar O arcade The Amazing Spider-Man 3 Invasion of the Spider-Slayers Ano 1993 Desenvolvedora Bit Studios Publisher LJN Plataformas Game Boy O último jogo Desenvolvido pela Bit Studios Trouxe desafios Um tanto Futuristas O herói O herói foi atacado Por uma tecnologia Avançada De robôs Que se denominam Como matadores De aranha Durante toda a jornada O Homem-Aranha Passa por diversos cenários Resolvendo puzzles E lidando com super vilões Como Electro Scorpion E o principal vilão Chamado Alistair Smite Que possui uma versão Chamada de Ultimate Spider-Slayer Após experimentos Em seu próprio corpo Quando ficou paralisado Da cintura Para baixo Nossa Esse jogo É clássico Spider-Man And Venom Maximum Carnage Ano 1994 Desenvolvedora Software Creation Publisher LJN Plataformas Super Nintendo E Mega Drive O inimigo Do meu inimigo É meu amigo É a frase Que definiria Muito bem A relação Entre Homem-Aranha E Venom No jogo Os dois possuem O mesmo objetivo De derrotar o Carnificina Embora as motivações De cada um Sejam bastante diferentes O jogo tem um estilo Side-scrolling Beaten-up Com a participação De diversos nomes Conhecidos da Marvel Comics Como Capitão América Gata Negra Punho de Ferro Carry On Morbius E muitos outros No final Os dois participam De uma luta Até o final Contra o principal antagonista Mas fica sempre O mistério Teria sido mesmo O fim do vilão The Amazing Spider-Man Lethal Falls Ano 1995 Desenvolvedoras Argent E Epoch Company Publisher Epoch Company Plataformas Super Nintendo O jogo trouxe Um estilo diferente Dos títulos anteriores Do herói Dessa vez Grande parte Da experiência Se passa Nas alturas Dos grandes edifícios De Manhattan Contudo Certas coisas Nunca mudam O herói Está cercado De diversos inimigos Em cada nível O Homem-Aranha Precisa lidar Com uma quantidade Boa de vilões Como os matadores De aranha Beetle Lagarto Mistério Alistair Smythe Duende Verde Scorpion Venom Doctor Octopus E Carnificina Claro que o herói Não é só rodeado De vilões Também tem Os seus super amigos O tocha humana Speedball E Punho de Ferro Eles aparecem Sempre para instruir O cabeça de teia Venom Spider-Man Separation Inside Ano 1994 Desenvolvedora Soft Creation Publisher A Clan Entertainment Plataforma Super Nintendo Mega Drive É a sequência Do jogo De 1994 Trouxe novamente Venom Como parceiro Do Homem-Aranha Mais do que isso O mesmo vilão O Carnificina Retornou A história É basicamente A mesma Mas o atrativo Foi a possibilidade De dois jogadores Participarem Do gameplay Na missão De salvar Manhattan Além disso O game Conta com a participação Do Demolidor Motoqueiro Fantasma Capitão América E Gavião Arqueiro Por ele ser muito parecido Com o jogo anterior Ele não teve Uma boa recepção Spider-Man The Animated Series Ano 1995 Desenvolvedor Western Technologies Publisher LJN Acclaim Entertainment Plataformas Super Nintendo Mega Drive O jogo Teve duas versões Bem diferentes Baseadas em cada Plataforma A jogabilidade Era a mesma De side-scrolling Com muitos elementos De ação Mas a versão De Super Nintendo Contava com seis fases Enquanto o título Para Mega Drive Tinha apenas cinco Na história O Homem-Aranha Viu quatro Dos seus inimigos Fugirem da prisão Em Havercroft Eram eles Doutor Octopus Duende Verde Alistair Smite E um robô alienígena Matador de aranhas O objetivo deles Era simples Causar o máximo De caos Na cidade De Nova York Mas o herói Não permitiria isso Não é mesmo? The Amazing Spider-Man Webfire Ano 1996 Desenvolvedora Blue Sky Software Publisher Sega Plataformas Sega 32X O gênero Side-scrolling De ação Chegou para ficar Nos games Do Homem-Aranha Pelo menos Até meados Dos anos 2000 O título Desenvolvido Pela Blue Sky Software Por outro lado Inovou na parte Da história Em vez de apresentar Novamente Os vilões Já conhecidos A companhia Apresentou Um enredo Movimentado Pela organização Terrorista Hydra E o grupo New Enforces Pessoas poderosas Que dividiram O império Do rei do crime O cabeça de teia Precisa libertar Civis Que foram feitos De reféns Pelos dois grupos Que tentam Cobrir a cidade De Nova York Com plasma elétrico E para impedir isso O herói Passa por seis cenários Enfrentando chefes Pouco conhecidos Como Dragon Man E.L. Thermite Blitz E Super Adapoint A quarta geração Deixou um legado enorme Mas no fim dos anos 90 Era inegável O sucesso Que viria a seguir Os jogos poligonais 3D E com o Playstation Sendo o líder Dessa geração Vendendo horrores Seria normal Que o próximo jogo Do Homem-Aranha Unisse os gráficos 3D poligonais Com o líder de mercado Naquele instante E aí surgiu Um dos games Mais lembrados Do herói Só que também Não teve só jogos 3D Vários jogos Foram lançados Para portáteis Que também Fizeram muito sucesso Homem-Aranha Sempre fez sucesso Spider-Man Ano 2000 Desenvolvedoras Neversoft Vicarius Vision Edge of Reality Treyarch LTI Grey Meter Publisher Activision Plataformas Playstation Game Boy Color Nintendo 64 Dreamcast E Microsoft Windows Um novo século Um novo milênio Um novo estilo Para os jogos do Homem-Aranha O clássico Lançado nos anos 2000 Trouxe um título de aventura E ação em 3D A história mostra O herói sendo acusado De ter cometido um crime Porque o Dr. Octopus E o Carnificina Criaram uma cópia Do Homem-Aranha E o verdadeiro Homem-Aranha Vai atrás dos vilões Para limpar o seu nome Mas acaba precisando Enfrentar Scorpion Rhino Venom E Mistério O jogo é um dos mais Queridos pelos fãs Por tratar a personalidade Do herói muito bem Além de apresentar Um gameplay inovador Com combates E um sistema de exploração Em 3D Spider-Man 2 The Sinister Six Ano 2001 Desenvolvedora Taurus Games Publisher Activision Plataforma Game Boy Color O cesteto sinistro Retornou Mas a ambição deles Foi reduzida De dominar o mundo Para sequestrar Tia May Hã? Tia May? O Homem-Aranha Precisa lidar com Seis vilões Como Mistério Sandman Abutre Scorpion Craven E Dr. Octopus Para salvar Sua tia O Aranha Passa por diversos Cenários Que fazem referência A paisagem real De Nova York Enquanto resolve Desafios promovidos Pelo líder do grupo Do mal O Dr. Octopus Spider-Man 2 Enter Electro Ano 2001 Desenvolvedora Vicarius Vision Publisher Activision Plataformas Playstation O game é a sequência Direta do título Lançado em 2000 Dessa vez O herói está na missão De impedir Electro De se tornar Extremamente poderoso Ao utilizar O dispositivo BioNexus Durante a jornada Do Homem-Aranha Os jogadores Precisam enfrentar Vários vilões Como Shocker Cabeça de martelo Lagarto Sandman E uma versão especial De Electro Criada especialmente Para o jogo A grande diferença De Spider-Man 2 Para o primeiro jogo Era a possibilidade De andar Com o herói Pelas ruas Além disso Os inimigos Eram mais realistas Com uma maior variedade De desafios No combate Spider-Man Mysterious Menace Ano 2001 Desenvolvedora Vicarius Vision Publisher Activision Plataformas Game Boy Advance A história De Mysterious Menace Acontece Pouco meses Após O evento De Enter Electro O Homem-Aranha Investiga atividades Criminais Que o leva Até uma quantidade De vilões Como Rino Cabeça de martelo Big Well Electro E Mistério O jogo Possui sete níveis E um atrativo Que era A possibilidade De utilizar Livremente As teias Do herói Por mais Que seja Uma sequência De Enter Electro O título Conta com Uma história Standalone Ou seja Uma história Independente Com um arco Fechado Spider-Man Ano 2002 Desenvolvedora Tri-Art LTI Grey Meter Digital Eclipse Publisher Activision Plataformas Game Boy Advance GameCube Microsoft Windows Playstation 2 Xbox Tobey Maguire Como Homem-Aranha Nos filmes Se consagrou No coração De muita gente E a desenvolvedora Trey Hart Juntamente Com a Activision Trouxeram Um ator Para interpretar O herói Nos videogames O título Expandiu O plot Do primeiro filme E contou Com uma ótima Experiência Na representação De Nova York Com um sistema De webwing Muito bem feito Ao lado De um combate Divertido O herói Precisa lidar Com os planos Malignos Do duende verde Interpretado Também Por William Defoe Igualzinho No filme Enquanto Enfrenta Capangas E inimigos Especiais Spider-Man 2 Ano 2004 Desenvolvedoras 3Art Digital Eclipse Foundation 9 Entertainment Aspyr Vicarious Vision Publisher Activision Plataformas Game Boy Advance GameCube Microsoft Windows Playstation 2 Xbox N-Gage Mac OS X Nintendo DS PSP Spider-Man 2 Expandiu O sucesso Feito pelo Primeiro jogo Em 2002 Dessa vez O herói Consegue explorar Livremente A cidade De Nova York E a história Apresenta mais temas Do que visto No filme O Homem-Aranha Precisa lidar Com a transformação Do Dr. Octo Octavius Enquanto Tem que resolver Os conflitos Pessoais Como Peter Parker A jogabilidade Apresentou Mecânicas De exploração Bem formuladas Com um combate Ainda mais divertido A aventura No quadro geral Traz os sentimentos Do filme E também promove Algo singular Para os fãs Dos videogames Ultimate Spider-Man Ano 2005 Desenvolvedoras Triart Binox Vicarious Vision Publisher Activision Plataformas Gameboy Advance Gamecube Microsoft Windows Playstation 2 Xbox Nintendo DS O segundo jogo De mundo aberto Da história Do Homem-Aranha Trouxe também Outra novidade A possibilidade De controlar Venom Mais claro Somente Na sua série De missões Específicas O enredo Mostrou As indústrias E como foram Responsáveis Pela criação Do simbionte De Venom A jogabilidade Lembra bastante O jogo anterior Mas o diferencial Está no estilo De cada personagem Enquanto o aranha É mais ágil Venom utiliza Sua força brutal Para destruir Os inimigos Spider-Man Battle for New York Ano 2006 Desenvolvedora Toros Games Publisher Activision Plataformas Nintendo DS Gameboy Advance E dispositivos Móveis O gênero Side-scrolling Retornou Após um período De hiato Em Spider-Man Battle for New York Os jogadores Acompanham O enredo anterior A história De Ultimate Spider-Man O game Conta com Dois protagonistas O Homem-Aranha E o Duende Verde Sim Ele mesmo O vilão É um personagem Controlável Mas não deixa De ser o principal vilão Ele descobriu A Oz Formula E começou a construir Seu próprio exército Cabe ao cabeça De Thea Acabar com os planos Malignos Do Duende Verde Spider-Man 3 Ano 2007 Desenvolvedoras Vicarious Vision Three Heart Binox Publisher Activision Plataformas Game Boy Advance Microsoft Windows Nintendo DS Playstation 2 Wii Xbox 360 Playstation 3 PSP Mais um jogo Inspirado no filme Do Homem-Aranha O título Seguiu os moldes Dos games anteriores Apresentando um mundo Aberto para exploração Expandindo o plot Do longa E trazendo vilões Conhecidos de volta Como Duende Verde Sandman E Venom O universo de Spider-Man 3 Funciona com missões Principais Espalhadas pelo mapa Mas também Havia as atividades Secundárias Com uma mecânica De ondas de crime Baseada na progressão Do personagem O traje simbionte Trazia habilidades Únicas Como a raiva Algo bastante visto No filme Exceto na ceninha De dancinha Do Peter Pan Spider-Man Friends or Foe Ano 2007 Desenvolvedoras Next Level Games Binox Behavior Interactive Publisher Activision Plataformas Microsoft Windows Nintendo DS Playstation 2 Wii Xbox 360 PSP O jogo Trouxe novamente A possibilidade De controlar Os vilões Ao lado Do Homem-Aranha Mas sem O Cabeça de Teia Perder o protagonismo Era possível Dois jogadores Participarem Do mesmo gameplay Sendo que Um seria O Homem-Aranha E o outro Alguns dos personagens Da história A missão do herói É justamente Impedir A invasão De simbiontes Orquestrada Pelo vilão Mistério Para isso Os jogadores Passam por Diversos cenários Missões Atribuídas Pela SHIELD Assim eles Conseguem Desvendar E descobrir Mais detalhes De como salvar O mundo Spider-Man Web of Shadows Ano 2008 Desenvolvedora Shaba Games And Tree Hard Gripton Games Amaze Entertainment Publisher Activision Plataformas Microsoft Windows Nintendo DS Playstation 2 Playstation 3 PSP Wii Xbox 360 Spider-Man Web of Shadows Trouxe uma nova visão Para os jogos Do Homem-Aranha O título Tem uma história Principal Que é influenciada Por decisões Que os jogadores Tomam ao longo Do game Basicamente É possível Escolher entre A versão boa Do herói Ou assumir O lado sombrio Influenciado Pelo simbionte A história Também segue Um estilo Mais pesado Do que nos jogos Anteriores O enredo Mostra Uma invasão De simbiontes Liderados Por Venom Ao final Da história Se os jogadores Optarem pelo caminho Bom Então eles derrotam O vilão E livram A cidade Dos simbiontes Mas se o caminho Optado For pelo mal Então Spider-Man Derrota a Venom E assume O simbionte Como um novo líder Com média De um jogo Por ano Na década A imagem do herói Começou a ficar Desgastada Principalmente Porque muitos jogos Não foram bem Avaliados pelo público E também Pela crítica Porém na década Seguinte Os jogos Do Homem-Aranha Tomaram um rumo Diferente Estava acontecendo A popularização Dos smartphones Dessa forma Vários jogos Do Homem-Aranha Começaram a ir Para dispositivos Móveis Nos consoles O público Começou a se tornar Muito exigente E como os filmes Da Marvel Faziam muito sucesso Mesmo sem O Homem-Aranha Cada vez Se vinham mais jogos Mobile do herói Enquanto no console Ele se tornou Menos protagonista E essa montanha russa Talvez tenha feito O teioso Renascer nos consoles Pois a menor quantidade De jogos Proporcionou Ter uma maior qualidade Nos enredos E também na preparação Da gameplay Você tá ligado né Menor a quantidade Maior a qualidade Spider-Man Toxic City Ano 2009 Desenvolvedora Gameloft Publisher Marvel Comics Plataforma Mobile O primeiro jogo Dedicado ao mobile Da franquia Spider-Man Resgatou o estilo Side-scrolling O game Conta com 13 missões Em 4 cenários Bônus Em uma jogabilidade De pancadaria Desenfreada A história É ambientada No universo De Ultimate Spider-Man E traz vilões conhecidos Como Shocker Rino E Duende Verde A temática do game Toca no assunto De como os destinos Do herói E Duende Verde Estarão sempre Entrelaçados Spider-Man Shattered Dimensions Ano 2010 Desenvolvedora Binox Krypton Games Publisher Activision Plataformas Nintendo DS Playstation 3 Wii Xbox 360 Microsoft Windows O multiverso De Spider-Man Chegou aos games Em 2010 Com Shattered Dimensions Pela primeira vez Um dos jogos Abordaria Os vários tipos De herói Que compartilham Universos diferentes Possibilidades únicas E habilidades próprias No game Os jogadores Acompanham Quatro diferentes Versões do herói O espetacular Homem-Aranha O Homem-Aranha Noir O Homem-Aranha 2099 E o Ultimate Homem-Aranha Em cada dimensão Os protagonistas Tentam recuperar Os pedaços Da mesa Da ordem E caos Dos vilões Como Duende Verde Doutor Octopus E outros A fim de garantir O equilíbrio Da balança Do multiverso Spider-Man Age of Time Ano 2011 Desenvolvedora Binox Other Ocean Interactive Publisher Activision Plataformas Nintendo 3DS Nintendo DS Playstation 3 Wii Xbox 360 O jogo O jogo é uma sequência Direta de Shared Dimensions Mas não conta com a participação Do Homem-Aranha Noir E do Ultimate Homem-Aranha A história protagoniza Peter Parker E Miguel Ohara O Homem-Aranha 2099 Na missão de salvar As dimensões Enquanto lutam Com uma ameaça espacial O game conta com a participação Do Anti-Venom Doutor Octopus Gata Negra E um sistema de jogabilidade De ação e consequência Em que ambas as dimensões São afetadas Conforme a ação dos jogadores The Amazing Spider-Man Ano 2012 Desenvolvedora Binox Other Ocean Interactive Gameloft Mercenary Technology Publisher Activision Plataformas Nintendo 3DS Nintendo DS Playstation 3 Wii Xbox 360 Android iOS Microsoft Windows Mobile Wii U Windows Phone Playstation Vita A Activision Tentou repetir o sucesso De adaptar os filmes Para os videogames The Amazing Spider-Man Trouxe o herói Interpretado por Andrew Garfield A história funciona Como um epílogo Alternativo do filme Em que o herói Lida com diversos Experimentos Desenvolvidos pela Oscorp Liderada por Elis Tere Smite Gwen Stacy Participa da história De forma ativa Enquanto o jogador Precisam enfrentar Os mais diversos inimigos Mutantes Criados pelo vírus Da mega corporação Ultimate Spider-Man Total Mayhem Ano 2013 Desenvolvedora Gameloft Publisher Gameloft Plataformas EOS E Android Ultimate Spider-Man Total Mayhem Foge do herói De Peter Parker Dessa vez O protagonista É Andrew Shakin Que precisa lidar Com vários vilões Já conhecidos Pelos fãs Sandman Rino Electro Duende Verde Venom Lagarto E Doutor E Doutor Octopus Esses são os principais vilões O jogo não tem nenhuma lógica na história Porque o herói vai lidando com problemas Conforme eles surgem Derrotando os inimigos pela ordem que aparecem Afinal o jogo já faz jus ao nome Caos Total Spider-Man Unlimited Ano 2013 Desenvolvedora Gameloft Publisher Gameloft Plataformas IOS Android Windows Phone Spider-Man Unlimited É a skin do herói para o jogo Subway Surfers Ou Temple Run Os jogadores podem controlar Várias versões de diferentes dimensões do herói Enquanto desviam de obstáculos na pista de corrida O objetivo é derrotar o cesteto sinistro Que também possui versões alternativas É um ótimo game para brincar e passar o tempo no celular Nada mais que isso The Amazing Spider-Man 2 Ano 2014 Desenvolvedoras Binox Gameloft High Voltage Software Publisher Activision Plataformas Android IOS Microsoft Windows Nintendo 3DS Playstation 3 Playstation 4 Wii U Xbox 360 Xbox One Ambientado no mesmo universo do filme Mas sem retratar especificamente o plot do longa The Amazing Spider-Man 2 É a continuação do game lançado em 2012 E traz novamente o herói aracnídeo para os consoles O cabeça de teia precisa enfrentar especificamente o rei do crime E o serial killer Kletos Cassidy Que possui um senso de justiça um pouco deturpado digamos assim Funcionando como uma espécie de versão contrária do herói O mundo aberto de Manhattan retornou com missões principais e secundárias espalhadas Vários personagens conhecidos fazem parte da trama Como Gata Negra Craven Venom E o Duende Verde E aí chegamos a Marvel's Spider-Man Ano 2018 Desenvolvedora em Sonic Games Publisher Sony Interactive Entertainment Plataformas Playstation 4 O jogo mais recente do super-herói É uma criação original para os games Pela primeira vez o Sr. Negativo É apresentado como o vilão principal do game E o título apresentou um grande mundo para exploração Com diversas atividades secundárias e participações de vilões Como Shocker, Abutre, Rino e Scorpion O estilo de gameplay lembra as mecânicas da série Batman Arkham Mas traz uma das melhores sensações de web swing de toda a história O título mostra como o Homem-Aranha precisa lidar com as questões de como salvar o mundo Enquanto Peter Parker tinha que lidar com os boletos atrasados e conflitos pessoais Uma opinião pessoal é que eu gostei bastante do game E o jogo te incentiva a fazer missões secundárias Exatamente pelo seu celular e pela comunicação com o rádio da polícia Que informa os crimes que estão na região Marvel's Spider-Man Maios Morales Ano 2020 Desenvolvedora em Sonic Games Publisher Sony Interactive Entertainment Plataformas Playstation 5 O próximo game do herói terá pela primeira vez o protagonismo a cargo de Maios Morales A aventura acontecerá meses após os acontecimentos do jogo de Playstation 4 E terá um aranha com habilidades especiais Com o poder de invisibilidade e ondas de choque Enquanto Peter tenta afastar as pessoas queridas da sua vida misteriosa Maios trará amigos para ajudá-lo na luta para salvar a cidade de Nova York Apesar do Homem-Aranha de Maios Morales ser muito carismático Quem é fã de Peter Parker pode ficar tranquilo Porque aparentemente nada vai acontecer com ele Mas o game foi feito para dar chance a Maios Morales brilhar O motivo principal do Homem-Aranha fazer sucesso é que o Homem-Aranha é uma pessoa comum Como eu ou você Que tem problemas financeiros Problemas pessoais Que tem estabilidade zero no emprego E que lida com vilões que não querem destruir o mundo E sim o lugar onde ele vive A sua vizinhança E algo que a gente deve destacar também É que o Homem-Aranha no início Ele era muito jovem Um adolescente na escola Que ganha todos esses superpoderes Isso fez com que o público que lesse as histórias Se identificasse ainda mais E mesmo hoje com o Peter Parker mais crescido O público jovem ainda tem o seu representante Maios Morales Maios Morales que resgata toda a essência do Homem-Aranha no seu início Tanto que ele era de um universo alternativo Que foi trazido para o cânone Isso é fantástico Porque no universo de Maios Morales antigamente Não existia Peter Parker E hoje não Hoje eles podem conviver O melhor de dois mundos Peter Parker e Maios Morales Ou os nossos Homens-Aranha Porque há muito tempo Homem-Aranha não é só da Marvel É um patrimônio de todos nós Mas eu quero saber de você Qual o seu jogo preferido do Homem-Aranha? Ele está nessa lista? Ele não está nessa lista? Me fala aí nos comentários Eu estou muito curioso E eu quero saber se você viu o vídeo até aqui Então se você viu o vídeo até aqui E quer ganhar um coraçãozinho Escreve aí Cabeça de teia Fechou? Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Você já ficou sabendo de um monte de coisa da minha vida Que recentemente minha cidade sofreu um terremoto Que eu estou sofrendo uns perrengues na minha vida pessoal Mas é desses pra lá E no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram e no Twitter E eu quero lembrar você Que o roteiro desse vídeo Foi feito pela equipe Do Renato Cavaleira O link do Twitter E do portfólio dele Está na descrição Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Você está doido, né? Jogo do Homem-Aranha Em realidade virtual Eu vou passar mal Já passo mal com FPS E dingen E veja Sabe